Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso sarau da Casa Azul. Eu sou a Luciene Carrice e junto com o Luzimar Soares, hoje conversaremos sobre estudos diferentes e impertratos por nosso convidado, ou seja, um pouco de história urbana, história militar, história dos trabalhadores. Esses são os eixos de estudos de Vitor Leandro de Souza. Vitor, que é doutorando em História Social da Cultura na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a nossa PUC. Com o título, Heróis das Chamas, uma análise dos ingressantes no Corpo de Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro na Primeira República. Ele é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com a dissertação Mercado Central do Rio de Janeiro, Modernidade e Resistências Cotidianas nas Primeiras Décadas da República e graduado em História pela Universidade Federal Fluminense. Aliás, vale acrescentar que a sua dissertação de mestrado foi publicada em 2017 pela editora Paco. Vitor, hoje, ele é professor de História do Ensino Fundamental, também professor do curso de aperfeiçoamento da Uniaf, Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar. Um projeto que envolve o MEC, a CECAD e a UF, das disciplinas História da África e Negro na História do Brasil. Vitor, primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje, presença virtual, evidentemente, para conversar conosco. Você poderia nos fazer um breve relato das suas escolhas de estudos? Para começar, na sua pesquisa de mestrado, você fez um levantamento sobre dois temas que estão sempre em pauta, ainda que não percebido, ou seja, modernidade e resistência. Vemos essa dicotomia diariamente em todas as vertentes. A sua dissertação foi sobre o mercado municipal, o mercado municipal que foi criado, foi inaugurado, na verdade, em 1908, e foi demolido em 1962, para dar lugar ao famoso elevado da Perimetral, que tempos depois também haveria de ser removido do centro da cidade. E ficou lá só um dos torreões, que é o restaurante Albamar. Você poderia também falar um pouco desse registro, dessa sua pesquisa? Boa tarde, boa noite, bom dia, Luciane, Luzimar, um prazer estar aqui falando com vocês. Eu, no mestrado, tive a oportunidade de cursar, como você falou, na apresentação na UFRJ. Foi uma grande escola para mim, eu tinha saído da UFRJ há pouco tempo, sob a orientação lá do professor Marcos Bretas. Eu tive a oportunidade um pouco de conhecer esse projeto, que a historiografia vinha tratando há um tempo, quando tratava de toda aquela reforma urbana. A gente tem aí uma série de autores que fala sobre uma série de obras que foram feitas, a ampliação do porto, a construção da avenida central, do teatro, enfim, de uma série de equipamentos urbanos para a cidade naquele momento, no início do século. E eu encontrei também o mercado fazendo parte desse contexto de modernização. E, para mim, o que foi mais interessante nessa pesquisa foi entender um pouco como, para aquelas pessoas, pessoas simples, que trabalhavam naquele contexto de mercado, de venda de produtos do dia a dia, da alimentação, produtos muito simples, como que aquelas pessoas tinham que lidar com aquele processo de modernização, de mudança nos costumes, nos hábitos. Para mim, foi muito interessante encontrar isso nessa documentação, ainda que, durante a pesquisa, com muita dificuldade, a gente pôde mapear como que esses costumes também vinham sendo combatidos e vinham sendo perseguidos dentro daquela ideologia de higiene que existia na época. Depois, essa dissertação, ela vem se tornar livro, e aí todo o trabalho de publicação e tudo mais, eu tenho um carinho muito grande por essa pesquisa. Hoje você pesquisa o Corpo de Bombeiros. Como que funciona essa instituição de trabalhadores? Qual a longevidade e como surgiu? E quem são esses trabalhadores? E o que o levou a trabalhar especificamente com esses trabalhadores? No mestrado, uma das coisas que eu me deparei foi com uma série de incêndios que ocorrem nesse mercado. Como a Luciane aí falou até, esse mercado é inaugurado... As obras terminam em 1907, terminam parcialmente, em 1908, mas ele vai ser inaugurado somente em 11 na sua totalidade, em 1911. Tanto esse mercado e tanto o mercado anterior, que existia antes desse, ele vai sofrer uma série de incêndios. E aí, claro, quem está envolvido muitas vezes na extinção desses trabalhos de incêndio são os trabalhadores do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro vai surgir como instituição em 1856. O imperador Dom Pedro II vai assinar um decreto formalizando a existência de uma instituição dedicada nesse trabalho de extinção de incêndios. Num contexto internacional, dessa segunda metade do século XIX, assegurar a integridade dos prédios públicos e privados e da vida das pessoas que moravam nessas cidades era uma preocupação internacional. Então, você tem um circuito internacional em diversos países onde a preocupação com a integridade desses prédios públicos e privados e a vida das pessoas vai levar à criação de instituições desse tipo. A minha pesquisa se concentra no final do século XIX. É justamente o período também que eu concentrei a minha pesquisa de mestrado. O meu grande interesse de pesquisa que tem perpassado a minha vida é justamente entender como que esses trabalhadores do Rio de Janeiro, de um período muito tenso, de início de república, de libertação dos escravizados, como que essas pessoas vão interagir com essa cidade e também como que vai ser a relação que vai existir entre elas também. A gente percebe ainda hoje no Corpo de Bombeiros que é uma instituição que concentra, sobretudo, negros e pardos e a gente percebe muito claramente que são as pessoas mais pobres dessa sociedade. Tanto lá no início do século, tanto hoje. O Corpo de Bombeiros se tornou uma oportunidade de ascensão social para essas pessoas. Se você repara nos quartéis, sobretudo desses praças, das patentes mais baixas, dos inferiores do Corpo de Bombeiros, ela está sendo constituída, sobretudo, por não-brancos, por pessoas que não fazem parte de uma elite. E aí, no início do século XX, a gente tem essa mesma configuração. A questão mais interessante é pensar como que essa cidade está lidando, ou essa sociedade está lidando com essas pessoas, num momento muito tenso, onde o contexto racial é muito importante. Quando você tem ali a criminalização dessas pessoas mais pobres, que em sua maioria são os negros, os pardos, como você tem aí uma nova configuração para aquelas pessoas, pelo menos, existir uma oportunidade de elas se tornarem, serem vistas como heróis, por exemplo. Ainda que, na minha pesquisa, eu, em alguns momentos, questiono isso, essa questão desse bombeiro ser visto como herói. Mas, se a gente vai pensar ainda hoje, apesar de alguns contextos políticos e sociais tensos que a gente tem, os bombeiros são vistos ainda hoje como heróis. O Corpo de Bombeiros é visto como uma instituição muito sólida, muita credibilidade. Tem uma pesquisa de 2011, por exemplo, que aponta isso. O Corpo de Bombeiros é apontado pela população como a instituição que as pessoas têm mais credibilidade. O que eu acho interessante, nessa pesquisa, é tentar entender como que esses bombeiros, eles criam também uma narrativa para essa cidade. Quando eles vão fazer atendimentos, quando eles vão entrar nas casas e descrever, no momento do incêndio, o que eles estão vendo, o que fica muito claro é que eles, através dessa documentação, eles conseguem mostrar para a gente uma cidade. Muitas vezes que esses cronistas, como o João do Rio, por exemplo, os bombeiros, pelo menos, ao que a gente consegue perceber algumas vezes, é que eles vão trazer esses elementos da condição dos prédios, da condição de habitação das pessoas. Muitas habitações coletivas, cortiços, pegam fogo nesse momento e eles vão lá para atender. E a gente percebe que é um documento que não tem uma pretensão de julgar aqueles espaços. É muito mais um documento no sentido de narrar qual era a condição do prédio que eles enfrentavam. Que eram prédios velhos, com madeiramento muito frágil, que colocava em risco a vida das pessoas também, o patrimônio. Em alguns momentos, você percebe que essas pessoas mais pobres, que são vítimas desses incêndios, quando elas sobrevivem, elas perdem tudo, porque às vezes o imóvel está no seguro, mas as coisas daquelas pessoas não estão. Quem é reembolsado com o seguro é o dono daquele imóvel, não quem está morando ali como um cortiço. Então, assim, tem uma narrativa que essas pessoas trazem da cidade, que esses registros que os bombeiros produzem trazem sobre a cidade, sobre esse cotidiano da cidade que eu acho muito interessante e que, a princípio, eu não pensava que eu ia encontrar na minha pesquisa. Talvez se eu estivesse fazendo uma pesquisa sobre essas habitações, o último lugar que eu pensaria de procurar era um arquivo sobre bombeiros, por exemplo, onde eu tenho esses registros diários desses incêndios. Então, o tipo de material que eles usaram também tem, acabo em um dos capítulos, fazendo uma certa história das tecnologias, da circulação desses recursos tecnológicos para esse trabalho muito específico de extinção de incêndios, que é uma circulação internacional, transatlântica. Tipo de material, tipos de escada, tipo de veículos, tipos de bombas que são usadas, bombas para extinção de incêndios, que são usadas por esses homens e que são adquiridas fora do Brasil e, em alguns momentos, como essa instituição, que é o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, é a primeira instituição desse tipo no Brasil, como essa instituição vai ali criar um certo know-how para transmitir o uso dessas tecnologias, o conhecimento da aplicação de técnicas e de formas de trabalho para outras instituições também no país. Então, encontrei isso na minha documentação algumas vezes, como uma certa estratégia que o comandante do Corpo de Bombeiros tinha para comprar bombas novas, comprar equipamentos novos. Então, ele vendia uma bomba usada, que ele já tinha utilizado aqui por um tempo, por exemplo, para um estado, para um outro estado da federação, que estava querendo montar uma companhia de bombeiros lá. Ele vendia a bomba com a vantagem de enviar também militares para que pudesse treinar aquelas pessoas lá. E aí, a partir daí, com esse dinheiro que ele recebia da bomba, ele barganhava junto ao início da época para poder tentar comprar uma nova bomba mais moderna, enfim, dentro desse contexto, uma bomba mais potente. O que eu acho interessante é como que os bombeiros vão receber, nesse período, na virada do século, uma certa intensificação no aporte de recursos públicos e como isso está intimamente ligado com essa reforma urbana. Se você tem uma cidade que está crescendo, que está ali despertando um interesse comercial, que é justamente esse período de entrada do Brasil e do Rio de Janeiro, particularmente, nessa dinâmica capitalista. Tem essas pessoas investindo na cidade, construindo prédios. A gente sabe que a abertura da Avenida Central tem ali uma especulação imobiliária muito grande. Investidores que mandam dinheiro para poder, aplicam dinheiro na construção daqueles prédios, com gabaritos maiores. Se você circula hoje pelo centro do Rio de Janeiro, você percebe isso. E aí, a contrapartida do poder público vem justamente aí, em garantir que aqueles prédios maiores, com tecnologias, com formas de construção inovadoras, muitos desses prédios vão trazer material de fora. Você tem, por exemplo, se você vai no teatro municipal, você tem isso, os vitrões vindo não sei de onde, corrimão das escadas lá com a pedra que veio da Itália. Enfim, você tem aí materiais que vieram de fora com valor muito elevado e você precisa de uma instrução que assegure que esse investimento, que esse investidor vai ter a segurança de investir nesses prédios. O poder público precisa garantir que se você vai abrir um comércio de alto luxo naquela avenida, como a gente tem aí essa historiografia dando conta de comércio, por exemplo, que você tem uma matriz em Paris e uma filial aqui no Rio. Então, para você garantir que isso aconteça, que esses investidores injetem dinheiro na cidade, você precisa garantir que tenha uma instituição que dê conta disso. Assim como a polícia vai dar conta da segurança pública e evitar que tenha os roubos e tudo mais, no caso de um acidente como um incêndio, você precisa garantir isso. Além disso, a questão das seguradoras. Uma das preocupações que as seguradoras têm é justamente essa questão da fraude dos seguros. Claro que uma pessoa que investe dinheiro num estabelecimento ou num prédio desse tipo vai contratar um seguro e a seguradora também precisa. Então, existe uma rede, o que eu estou chamando a atenção é que existe uma rede de investimentos, um circuito de circulação de capitais importantes aí. O poder público precisa garantir que esse circuito ele seja, que esse fluxo de dinheiro ele corra da melhor forma possível. Então, a instituição ela vai receber no período que eu estou pesquisando, tem uma grande reforma a partir de 80 no regulamento com aumento no pagamento dos salários na diária desde os prazos até os oficiais. você tem aí uma atenção especial nesse período para a corporação. Vale lembrar que nesse período até mais ou menos a saída da capital para Brasília os bombeiros eles são subordinados à esfera federal eles não são como hoje a gente tem o bombeiro ele é estadual hoje é subordinado diretamente ao governo do estado mas nessa época ele surge e ele vai se manter pelo menos até a metade do século XX como uma instituição ligada diretamente ao poder central ao presidente da república ou no caso na época do império diretamente ligada ao imperador se você vai ler os trabalhos produzidos pela instituição ou por aquelas pessoas que estavam ali existe essa história um pouco ligada à criação da própria instituição que a ideia de que foi o próprio imperador que pensando em trazer segurança para a população ele vai fundar uma instituição preocupada para a extinção de incêndios quando na verdade entrando aí nessa documentação o que eu percebi foi que já existia na verdade um serviço muito improvisado de extinção de incêndios anterior a 1856 eu vi mais ou menos até 1830 a existência de um serviço muito improvisado bombas então na hora você chamava quando começava o incêndio quem tinha escravos naquela região na freguesia onde tocava o sino da igreja ele tinha que enviar os escravos o pessoal que comercializava água chamava aguadeiros eles tinham que ir com as carroças até o local do incêndio senão ficava sujeito ali a multa então você não tinha um serviço organizado diretamente para isso a partir de 1856 sim você tem mas não por vontade do imperador ou foi dentro daquela coisa do imperador preocupado na realidade o que eu vou mostrar na minha tese é que existia um pouco esse processo o governo vai inclusive receber uma série de propostas para a criação de uma instituição desse tipo esse interesse mesmo público em criar Vitor a gente percebeu que você tem um leque de estudos diversos mas a cidade do Rio de Janeiro ela perpassa mais estudos porque pensando agora quando você falou da relação da sua escolha o porquê da sua escolha na verdade pelo tema dos bombeiros e aí você falou da questão dos incêndios e da questão do incêndio do mercado dos mercados e do mercado municipal que já acontecia mas também tem outro fator interessante que é essa ideia que vai perpassar a própria história do mercado municipal e já existiu o mercado em 62 também por esse discurso de vamos em prol do progresso dessa vez o progresso da circulação da cidade propriamente das rodovias a questão das rodovias e o tempo inteiro a cidade está discutindo essa questão de progresso resistência modernidade então como você percebe os usos da cidade enquanto a formação e como você diria que as pessoas se apoderaram de tais espaços públicos para viver esses espaços socialmente falando e culturalmente falando e para finalizar essa pergunta o que seria carioca para você? desde o final da graduação eu tinha uma preocupação e eu acho que enfim foi uma escolha minha também eu acho que você fazer uma faculdade de história no Rio de Janeiro eu fiz todo o meu estudo mestrado e doutorado em instituições públicas enfim eu sou fruto da educação pública para mim pessoalmente eu me sinto muito privilegiado em estar em uma cidade que foi a capital do império e da república é uma cidade muito importante de projeção internacional enfim isso tudo a gente já sabe mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem uma dívida eu me sinto um pouco em dívida com a cidade no sentido de que a minha escolha naquele momento em elaborar um projeto de pesquisa e tudo mais era devolver à cidade aquilo que a cidade me deu o Rio de Janeiro essa coisa do carioca se a gente for pensar um pouco quem tem pai mãe que nasceu aqui na cidade o avô que nasceu aqui na cidade a gente tem um número muito pequeno de pessoas que seja assim essa construção essa ideia do carioca carioca eu acho que é aquele que abraça a cidade que abraça a cidade como sua que talvez um pouco se sinta em dívida com ela e tenta fazer essa uma cidade melhor que entende essa cidade com os seus problemas e também com as suas belezas eu penso muito nisso de como na minha pesquisa eu vou encontrando esses bombeiros que muitas vezes vão vir de vários lugares a gente tem o ingresso de bombeiros de estrangeiros como bombeiros de muitos portugueses a imigração portuguesa nesse período é muito forte o que eu acho acima de tudo é que a gente tem uma cidade pretensamente muito democrática mas apesar de parecer ser democrática é uma cidade muito excludente enfim a gente está falando agora do início pouco mais de 10 dias de novembro e é um absurdo a gente ouviu falar por exemplo em que um jovem é morto por exemplo a facadas no centro da cidade uma das principais avenidas da cidade isso é um absurdo isso mostra o quanto essa cidade apesar de ser uma cidade muito bonita uma cidade que tem uma série de espaços culturais que favorecem a gente aprender conhecer conhecer mais do mundo conhecer mais da própria cidade apesar disso apesar de ser uma cidade assim é uma cidade muito problemática a gente está falando de circular pelo centro uma região ali que a gente conhece bem é uma região onde os trabalhadores 24 horas por dia circulam saindo do seu trabalho em direção à sua casa está a poucos metros por exemplo do comando militar do leste então você tem aí uma cidade e a cidade não é algo abstrato mas a cidade e as pessoas que somos nós que estamos aqui o que eu percebo muito é que 100 anos depois mais de 100 anos depois essa cidade nos seus problemas ela muda muito pouco problemas que essas pessoas tinham com essas habitações precárias com essas áreas a precariedade das instituições por exemplo a gente a gente teve aí nesse período e aí assim foi bem doloroso pesquisar corpo de bombeiros num período em que o museu nacional queima e que a gente perde tudo aquilo eu lembro que na época na noite do incêndio eu recebi sei lá umas 50 ou para mais mensagens me avisando que o museu nacional estava pegando fogo e eu pensava gente eu não sou bombeiro mostra um pouco como que as pessoas também vão nos associando aos temas então é uma cidade assim que vive esses contrastes e esses contrastes eles são também históricos a gente percebe como que que essas exclusões e esse processo de resistência de ocupar essa cidade é importante uma pessoa uma pessoa ser morta um homem ser morto no centro da cidade demonstra como que é urgente isso por mais que a gente lute por essa esse direito a ocupar a cidade como isso é uma situação tensa assim é muito significativo assim de a gente pensar como que a gente também tem deixado a cidade desse jeito acho que um pacto importante que a gente deveria fazer né assim como sociedade mesmo de pensar que essa cidade não é somente as áreas de praia ou essa cidade não é somente as belezas naturais que já existiram e que infelizmente que existem né e que infelizmente estão sendo também destruídas né pelo próprio descaso da cidade dos governos e tudo mais né então acho que é o momento de um pacto que tem que ser feito mesmo por nós como sociedade como a gente já falou você tem temas diversos ou seja você é professor da Uniafro o que que é a Uniafro como se constrói ou se construiu em cima de qual necessidade e qual que é a importância desses estudos a gente tem esse tema né da questão racial muito muito presente né é um curso que hoje não existe né a gente não tem sentido verba aporte de verba para esses cursos é um curso voltado para a educação para a formação de professores é uma iniciativa muito bacana onde o governo federal ele encaminhava essas verbas para esse curso é um curso para discutir essa questão da educação étnico-racial sobretudo para pensar a escola como um espaço privilegiado onde você vai ali fazer essa transformação social onde os seus alunos as crianças que a gente tem no nosso país elas vão poder discutir temas importantes e fundamentais para a fundação do país o que a gente percebe muito para se você vai eu costumo falar isso com os meus alunos se você vai a Petrópolis o que costumam dizer lá qual é o grande evento público que existe em Petrópolis aquela festa alemã a narrativa que se cria sobre as narrativas que se criam nos lugares e nas instituições é a ideia de que é uma instituição desculpa que é uma cidade alemã que foi uma cidade alemã mesma coisa a Friburgo essas cidades onde se estabeleceram essas colônias muitas vezes a gente pensa no sul no sul não tem negros então é um pouco um senso comum esse então é um pouco trazer para as nossas crianças essa ideia a ideia de que o Brasil ele tem a presença europeia dos portugueses e muita gente ou dos italianos dos espanhóis enfim que é uma história muito bonita você vê aí que essas pessoas falam isso com orgulho muitas vezes se esquece ou se esconde ou se quer esquecer essa presença africana essa forte presença africana que é essa cidade que é essas cidades e Rio de Janeiro está aí era um grande porto de escravas que essas cidades vão ter como era importante ou como é importante essa cultura você conhecer esses traços da cultura africana se fizeram presentes se fazem até hoje presentes num cotidiano nosso e é para além daquela ideia de samba e feijoada que é a coisa clássica é pensar que essas pessoas construíram essas cidades essa cidade que a gente hoje briga para ter direito ela foi construída sob o esforço o suor e o sangue dessas pessoas também dessas pessoas quem vai ocupar os cargos os postos de trabalho mais operacionais físicos de trabalho manual de trabalho físico são os negros são os pretos e pobres são esses pretos pardos e esse imigrante pobre fugindo da fome da guerra lá na Europa não é o europeu de hoje e a grande maioria é muito pobre que vem muitas vezes pago o dinheiro do governo brasileiro o governo brasileiro traz esses imigrantes para cá e cede terra agora esses negros escravizados que não optam por vir eu costumo falar isso com os meus alunos eles não vêm num cruzeiro eles não vêm a passeio eles vêm em condições muito desumanas nos mesmos navios que levavam mercadorias aquele mesmo depósito do navio era enchido de seres humanos que eram capturados de forma agressiva e aí já o fim desse tráfico a partir de 1850 o fim desse tráfico transatlântico eu costumo perguntar como que essas mulheres essas escravizadas elas engravidam como é que você vai gerar filhos através de violência de violência sexual é um processo violento que precisa que precisa ser estudado que precisa ser divulgado muita gente estuda ele precisa chegar aos nossos alunos e os nossos alunos de escolas públicas pretos e pardos precisam ser orgulhados dessa história que foi uma história de resistência de violência mas também de resistência perseverança de luta pela vida mesmo então esse curso na Uniaf o PNESB que é esse programa de valorização a professora Iolanda foi a fundadora desse programa e aí ela já é uma professora aposentada da UF da área de educação levou esse programa à frente com muita dificuldade a gente teve aí um período mais favorável a gente tem uma série nos anos 2000 de leis que são aprovadas você tem ali o estímulo de ensino dessa cultura e da história afro-brasileira você precisa ressaltar para o teu aluno que o Machado de Assis ele não é branco isso precisa ser dito em que condições o Machado de Assis vai ser alfabetizado vai começar a ler e a escrever e vai escrever as coisas que ele escreveu ele não é um autodidata ele vai ter oportunidades uma exceção mesmo ele não é a regra dos negros e pardos do Brasil naquele período ou dos brancos pobres então o curso ele tem um pouco essa pretensão um pouco tido como missão mesmo de trazer esse conhecimento desses traços culturais dos escravizados dessa influência africana tão presente na nossa vida para esses alunos mesmo essas verbas elas pararam de ser distribuídas ou seja você tem aí desde o governo Temer até o atual governo você não tem uma política de educação séria com investimento para a formação de professores ou seja se somos independente de direita de esquerda de lado de cima ou de baixo se acreditamos que educação é uma solução importante para esse país se essa é a nossa crença e se acreditamos que o professor tem que ser valorizado e que ele precisa ter uma melhor formação isso não condiz com uma política onde você corta as verbas para aprimorar esse conhecimento dos professores se a gente pensa realmente que a educação tem que ser valorizada a gente tem que ter esse compromisso mesmo valorização de educação não deve ser considerada uma política de partido e sim um compromisso social geral um pacto mesmo tem que ser feito nesse sentido de que eu vou valorizar a educação vou valorizar os professores Vitória eu estava me recordando aqui que eu faço um curso de história marítima e uma das coisas que a gente estuda na história marítima é justamente como que essas pessoas eram trazidas nos porões dos navios e um dos textos que eu li ele fala sobre acomodação e aí você pode achar que essa é uma palavra bonita e realmente é uma palavra bonita porque eles não eram acomodados eles eram jogados dentro do porão e a descrição de um dos porões por um viajante os negros eram colocados sentados no chão e eles tinham que sentar um dentro da perna do outro para que fosse possível caber todos ali dentro e eles ficavam ali dentro por mais de 30 às vezes até 40 dias nessa mesma posição porque não tinha como eles se mexerem para além de eles terem que ficar sentados por conta do espaço para eles se movimentarem também não tinha altura então você não tinha espaço nem de um lado nem do outro e um outro viajante ele fala que quando os ingleses resolveram proibir a escravidão quando eles pegavam apreendiam um navio negreiro que já não tinha mais negros porque já tinha sido evacuado o navio uma das coisas que eles usavam como caracterização de navio negreiro era o cheiro de escravo ou seja isso não é ensinado para as pessoas quando se fala de escravidão é como o que você falou aí no começo é como se as pessoas estivessem vindo no navio no navio no que é popularmente conhecido hoje num navio da CVC e não é bem assim a história você gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema específico? a gente sabe que a escravidão não foi um processo pacífico no sentido de tranquilo nem pacífico passivo tranquilo foi mar agitado mesmo esses homens eles foram colocados nesses espaços como um mar agitado imagina ficar nessa posição nesse espaço precário no meio de uma tempestade cruzando um oceano e eu costumo dizer para os meus alunos que às vezes a gente naturaliza as coisas um grande esforço que se faz que essa historiografia ligada à escravidão faz é justamente mostrar que esses escravizados eles eram seres humanos como nós o escravo como a gente costumava ver dizer aí a ideia do escravo que parecia uma profissão que não é eles estavam numa condição de escravizados esse escravo ele tinha sentimento é muito óbvio para a gente dizer isso muitas vezes não é não é dito ou não é refletido e as pesquisas de escravidão elas têm já um tempo desde os anos 80 pelo menos final dos anos 80 se debruçado sobre a ideia de que por exemplo de que o escravizado ele constituía família a gente tem lá o livro por exemplo do Robert Slanes A Senzala Uma Flor que mostra isso como que esses escravizados eles faziam esse esforço para constituir família e para não ser vendido para um outro lugar que poderia acontecer imagina o medo daquela pessoa de você ser separado dos seus pais por exemplo o medo que uma mãe tinha de ser separado dos seus filhos de ser vendido e seus filhos não de ser vendido para um outro lugar muito em sala de aula os alunos eles sabem sobre a escravidão mas eles muitas vezes fica aparecendo uma certa ingenuidade de que aquilo é uma uma situação transitória como como eu sou eu sou vendedor eu chego em casa sei lá oito horas da noite e ali eu sou pai de família né eu não sou mais vendedor eu volto para minha casa durmo no dia seguinte eu volto para o meu trabalho e o escravizado não é assim essa condição de exploração do seu trabalho ela persiste e ela perpassa integralmente todas as áreas da vida dessa pessoa ela não deixa de ser ou dar um tempo vou dar um tempo aqui no meu trabalho como escravo a gente sabe que as estratégias e as formas de resistência isso vão ser das mais diferentes desde dos que fogem aqueles que mantém ali laços com o seu senhor para poder ter algumas regalias para poder dormir numa fora da senzala dormir num espaço melhor para comer coisas que ele não comeria se ele estivesse na senzala junto com os outros escravos muitas vezes o senhor que promete quando vai morrer se aquele escravo cuidar dele até a morte que ele vai receber a liberdade as estratégias vão ser múltiplas a gente tem essas estratégias hoje acho que um grande ponto é que as pessoas tentam desumanizar o escravo o escravizado nós ainda hoje caímos na tentação de pensar e ver esse escravizado como as pessoas daquela época viam como pessoas que não eram humanas como peça como vem muitas vezes dizendo a peça como fosse um objeto o grande desafio que a gente tem como professores como historiadores é trazer mesmo esse tema é pensar um pouco é que é um pouco a minha preocupação na pesquisa do doutorado pensar como que significado tinha para esse homem negro e pardo que vivia num contexto de pós-abolição 20 anos depois da abolição ou às vezes menos o que significava para ele ter a possibilidade de entrar numa instituição como o Corpo de Bombeiros andar com uma farda passar até um respeito público o que significava para essa pessoa que tinha sido filho de escravo ou neto de escravo mas que um trabalho muito difícil porque não tem essas normas de segurança do trabalho que a gente tem hoje tenso o negócio o cara tinha que subir num telhado sem cinto sem a menor segurança e o risco era muito grande que significado tem para esses homens eu fico pensando muitas vezes é isso por que esse cara optava pelo Corpo de Bombeiros numa realidade que tem uma disciplina muito rígida a gente tem esses regulamentos militares muito rígidos por que ele optava ali por aquela instituição o que eu penso muito está muito ligado a essa questão de como que essa sociedade vai ver essa pessoa um não branco um negro ou um pardo visto com muito preconceito e pobre eram os mais pobres que procuravam os bombeiros também no livro do Chalube a ideia de classes perigosas que é um pouco isso essas pessoas elas são vistas essa pessoa tinha a chance de ter uma reconfiguração no seu perfil de ser visto pelaquela sociedade como um herói ainda que muitas vezes não fosse uma coisa muito interessante que eu encontrei na minha pesquisa que é uma coisa um pouco contraditória sabe vou estar se fugindo um pouco da pergunta é a ideia de que esses militares acho que uma lei em 1906 vai prever que os bombeiros eles concedessem uma medalha que poderia ser prata ouro bronze e essa medalha era por tempo e não somente por mérito para poder conceder essa medalha o comandante dos bombeiros ele preparava uma espécie de dossiê com a história da vida daquele militar foi uma documentação encantadora e muito contraditória porque repare é uma documentação de mérito para ele receber uma medalha de mérito mas é uma documentação onde tem uma série de deslizes que aqueles militares cometeram tem claro as coisas positivas mas tem também esses relatos por exemplo de um bombeiro que estava envolvido com a prostituição da cidade tem por exemplo o caso de um bombeiro que agrediu uma mulher a sua mulher por exemplo em casa numa casa de cômodo onde ele morava a pessoa da casa de cômodo provavelmente fez essa denúncia esse bombeiro vai ficar ali preso um período tem casos de bombeiros que cometeram roubos dentro do quartel e que aí vão ser punidos por um período e aí vão continuar os critérios dessas punições por que alguns são mandados embora por exemplo por que outros ficam até a concessão dessa medalha eu não contrei mas o que eu achei muito curioso é um pouco isso de que a preocupação não era essa questão moral ainda que o regulamento fosse extremamente moralizante o que era mais valorizado pela corporação ali no início do século XX era o tempo que aquelas pessoas permaneceram o conhecimento técnico que ela adquiriu a capacidade de realizar trabalhos complexos de atendimentos complexos como a complexidade do tipo de trabalho aumenta muito apesar de cometendo gestos de heroísmo como a gente sabe salvar a vida de alguém colocando em risco a sua própria vida é um gesto de heroísmo sem dúvida mas ainda assim essa humanidade deles permanece eles não são os super heróis eles fazem atos de heroísmo mas são humanos como a gente e aí graças a um a um regulamento tão moralizante tão firme e graças a essa organização militar a gente consegue ver essas essas relações de trabalho que em outras profissões a gente não consegue ver mas esse regulamento militar que prevê que qualquer punição tem que ser registrada permite a gente haver isso por isso que eu situo a minha pesquisa muito nesse nesse campo híbrido primeiro de entender os bombeiros como militares mas também como parte do mundo do trabalho uma historiografia mais conservadora digamos assim ela não tende a ver esses militares como trabalhadores porque não tem sindicato mas a minha pesquisa é um esforço que eu tenho tentado mostrar isso e a documentação me favorece também um dos regulamentos por exemplo mostra isso de que eles classificam esses bombeiros os níveis mais baixos de hierarquia como trabalhadores está escrito lá exatamente isso bombeiros entre o lado tem o corneteiro mas aqueles que não tinham uma especialização profissional especializado não era um condutor não dirigia não pilotava uma carroça enfim eles eram chamados de trabalhadores são temas diversos mas que você consegue unir tem um fio condutor nas suas pesquisas bem delineado pelo menos do meu ponto de vista tem aí os trabalhadores mas é difícil uma pesquisa um ponto muito difícil dessa pesquisa do mestrado foi o que eu queria na verdade ter encontrado eram as multas como que o poder público classificava aquelas ações daqueles feirantes por exemplo de um cara que vendia peixe essa era a ideia do por dentro do mercado que eu acabei por um limite de documentação talvez por um limite também de pesquisador no mestrado a gente tem pouca experiência de pesquisa o que na verdade o que eu queria ter feito e não consegui não encontrei documentos afinal história é isso a gente tenta encontrar os documentos que comprovem aquilo que a gente vai construir o nosso argumento depois isso é a grande diferença da literatura por isso a ideia de que a escravidão não existiu que o holocausto não existiu que os portugueses nunca pisaram na África isso que a gente sabe que essa ideia toda é falácia não é comprovada a gente tem a prova daquilo o que eu não consegui foi encontrar essas multas entender como que o poder público ele tentou controlar os costumes essa era a minha grande ideia eu acabei buscando outras estratégias nesse trabalho agora para os bombeiros sim eu consegui acho que foram mais de seis mil registros eu ataquei basicamente dois arquivos arquivo do corpo de bombeiros que fica ali naquele quartel central nas imediações do campo de Santana na Praça da República aquele quartel vermelho e bonito e tem também um arquivo barra depósito em condições muito precárias essa documentação dos bombeiros é uma documentação que não foi manejada por historiadores profissionais acho que a gente tem um trabalho apenas de uma professora da Unirio se não me engano da Anitta além dessa documentação eu pesquisei também no Arquivo Nacional que tem um fundo grande lá sobre o corpo de bombeiros que eu não conhecia ali o Arquivo Nacional a gente sabe é um pouco uma caixinha de surpresas você pede um documento você pede um código de documento você não sabe se vai vir uma folha ou se vai ser um maço com 500 folhas ou mil folhas além disso é um mundo assim porque a gente sabe que na pesquisa tem essas coisas por conta da pandemia a gente está aí nesse processo de ajustes finais e defesa e tudo mais mas em breve quando tiver o resultado a gente também pode voltar a compartilhar e conversar um pouco sobre como é que foi se existir mundo depois dessa pandemia muito obrigada pelo seu tempo boa sorte na sua defesa de tese a gente sabe que é um momento de pura ansiedade obrigada Vitor obrigada por você compartilhar claro obrigado agradeço você pelo espaço de conversa e desejo aí pessoal que está ouvindo a gente ainda dentro da pandemia que também se puder ficar em casa se cuidar a gente sabe que é um período difícil a gente fica na ansiedade de sair acho que o sofrimento de estar finalizando uma tese nesse período é muito mais pelo desgaste que a gente tem emocionalmente pelo que a gente está vivendo do que é mais tanto pelo trabalho mas pouco isso e espero a gente em breve voltar a conversar fazer um abraço para você que nos ouviu e continue acompanhando os podcasts aqui tá bom então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul eu, Luciene Carris e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio até breve e aí